Maestro, a gente começou o programa falando aqui de uma pesquisa do Datafolha que mostrou que o brasileiro hoje sente menos orgulho de ser brasileiro, né? Ou mais vergonha de ser brasileiro. E aí a gente vai refazer essa pergunta, eu vou fazer essa pergunta pro senhor de uma outra forma. Hoje em dia, o cenário musical do país, o cenário musical brasileiro, te dá mais orgulho ou mais vergonha? Eu vou contar uma história pra você. Eu fiz a minha carreira como pianista, dei mais de mil e poucos concertos. Eu tive a diversidade na minha vida desde os oito anos de idade. Isso tudo tá retratado no filme, João Maestro. Mas, e no Carnegie Hall toquei muitas vezes como pianista. Mas em 2007, eu só com dois anos de estudo de regência, eu voltava ao Carnegie Hall como maestro pela primeira vez. Só que num programa de televisão aqui no domingo, eu falei sábado, eu faço a minha estreia no Carnegie Hall como maestro. Mas eu vou, na primeira parte, eu vou tocar piano, eu vou reger. E na segunda parte, eu vou tocar movimentos lentos de Mozart, que é o que eu posso fazer agora com as mãos. Eu digo que eu fazia 21 notas por segundo, agora em cada 21 segundos faço uma. Mas então, aí eu toquei, eu falei, se no final sair bem, tudo, eu vou fazer o hino nacional brasileiro. Dois brasileiros que viram pela televisão, compraram dois ingressos no câmbio negro e levaram duas bandeiras do Brasil, que é proibido. Quando eu acabei, eu fiz a primeira parte, saiu como eu queria, a segunda saiu como eu queria, olho pra orquestra, falo, hino nacional brasileiro. Fazemos o hino. Quando acabou o hino, eu olho pra plateia e vejo duas bandeiras do Brasil. Naquele momento, eu agradeci a Deus por continuar na música e, antes de tudo, por ser brasileiro. Eu, até o fim da vida, vou ter orgulho de ser brasileiro. Bom, esse é um exemplo do que o jeitinho brasileiro, às vezes, cabe, né? Porque foi por uma boa causa aí, né?